Vem pra mim porque, olha gente, cinco, cinco integrantes de grupos criminosos são presos durante uma ação policial no combate ao tráfico de drogas, hein? A casa caiu! E a Manuela Braga traz os detalhes pra gente. Vem pra tela do Cidade. As imagens que vocês estão vendo são da operação que foi chefiada pelos policiais da Delegacia Metropolitana de Calcaia. Tanto da Delegacia quanto do Núcleo de Homicídios, pelos mais diversos crimes. Tanto o tráfico de drogas quanto também por homicídios. Todas essas pessoas foram presas em bairros distintos ali da região de Calcaia, mas também teve prisão aqui no bairro Palpina. O material apreendido é esse que você está vendo aí na imagem. E muito nos impressiona essa roupa camuflada que foi apreendida. Nós temos pelo menos 70 frascos de lança perfumes, droga, balança de precisão, dinheiro, revólver e também pistola foi encontrado. Todo esse material foi encontrado dentro dessa operação. Nós vamos conversar com os dois delegados responsáveis por essas investigações. Prendemos dois indivíduos em flagrante no ato de cumprimento de busca e apreensão, no bairro chamado Cigana, lá na Calcaia. E comumente com esse grupo criminoso a gente costuma apreender essas roupas de camuflagem, tendo em vista que eles agem principalmente na região de mata, lá na Calcaia, região de mangue, muito comum. E aí eu dando continuidade, hoje nesse ato de cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão, foram apreendidos drogas, aparelhos celulares, duas armas de fogo, lança perfume, dinheiro, dado cumprimento a 3 mandados de prisão, oriões de investigações do núcleo de homicídio lá na Calcaia. Delegado, os lança perfume? Os lança perfume é um objeto comumente utilizado no carnaval, então a gente já sabe que se aproximando dessa data festiva, nas buscas a gente frequentemente encontra esse tipo de objeto, então certamente seria utilizado agora na época do carnaval, tendo em vista que é uma das drogas mais utilizadas pelos usuários. A gente vai conversar com a delegada Apoliana, porque nessa operação, obviamente também foram dados cumprimentos a mandados de pessoas envolvidas em crimes. Uma pessoa, um homem foi morto, veio a óbito e um outro indivíduo acabou sobrevivendo, sobreviveu e nessa situação que aconteceu nos Sítios Novos, alguns indivíduos foram identificados, foram cumpridos de ontem para hoje três mandados de prisão preventiva contra esses investigados, eles figuram formalmente como processados, ou seja, estão denunciados por esse homicídio. A investigação foi finalizada e agora cabe ao judiciário dar continuidade ao processo. Dois desses indivíduos já estavam presos por outros crimes, esses mandados foram cumpridos nas respectivas unidades prisionais. Esse outro indivíduo que nós conseguimos capturá-lo hoje pela manhã, estava também preso anteriormente, tinha sido liberado mediante o uso de tornozeleira eletrônica, mas acabou desativando o equipamento e mesmo assim nós, a partir de informações de inteligência, conseguimos localizá-lo, demos cumprimento a mandados de prisão e na ocasião, na residência dele, foram encontrados materiais ilícitos. São essas drogas que foram apresentadas. Na ocasião também estava presente a companheira dele, que também foi conduzida da MC, a Delegacia Metropolitana de Calcaia, para o respectivo procedimento de flagrante. Está aí. Parabéns para a nossa Polícia Civil trabalhando para valer.